A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos gueto brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Viva pro família! Viva pro família! Essa é a pergunta, cê vai matar ou morrer? E é diferente escolher, quando essa porra é razão de se ver E cê vai entender meu parceiro, por isso que agora na morte se vina Toma água por sempre, vai hidratado, 30% água e outro cê tem que é só rima Que eu jogo na lata, sou psicopata Cê vai entender que o verso sai da mente, então cê vai tomar um psicotapa Ele tá na rima, já chega e tá fim, esse cara na minha frente Cacha que é competente, mas 30 segundos vai ter de ganhar fora e ser potente Você é, muita calma, meu parceiro é 30 segundos Acho que cê tá emocionado, faz rima pra esses vagabundo Tá duas semanas sem cola, por isso que nós tá entrando Quando ele não cola, nós comemora, duas semanas nós tá dominando O que eu lembro, o jeito de você ganhar alguma coisa é o basquino colando O que eu lembro, o jeito de você ganhar? Você perguntou se eu vou matar ou morrer, se eu vou morrer, se eu vou matar Eu não quero saber, mano, porque eu tenho conteúdo Pode perguntar o que eu vou fazer, enquanto cê pergunta eu só executo Você falou de psicopata, psicopata Só que, mano, você é criança, você merece, é um pesco-tapa Acho que você vai se ferrar, porque ele pede de te dar um pesco-tapa E eu vou te decapitar E, mano, porque eu vou te matar e vai ser um capricho A sua cabeça eu não boto na estante, não vale nada, só jogo no lixo Bigodou, hein? B iced-se na GMG B iced-se na best futbol Aen zeitroch sampling party搢 посмотреть Hashtag Tudo que vai ao que termina Começa! Toma, 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 caralho Toma, 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 O bagulho desse comédia é gritar Eu tô 2 semanas sem colar Nemo assim eu te dou punch 2 semanas que eu não colo e o arrobado ainda não alcançou no rank Sem maldade você não vai ganhar de mim Esse cara da canção tem que ficar uns 3 anos sem mim E ele tem que ganhar 3 anos seguido Porque só assim que você vai bater de frente comigo Eu não só grita, você é ruim Você não é inteligente, você é mk Eu sou caindo, eu tô aqui homens pra frente Eu tô te vendo o retromissor Você vai brincar na minha cara Mas na boa você não mandou Cê quer taquilando em coisa da minha frente Mas cê tá ligado mano que eu jabonizando pro dono que eu sou competente Cê fala que eu só grito meu parceiro Por isso que cê tá perdido meu véio É tão bom que entra no tom e pra você arrogante Tá dor de ouvido Cê tá ligado falou pra me te alcançar Cê acha mesmo que eu faço essa porra aqui Pra poder te alcançar e ae parceiro Sem maldade por isso que agora aquece pivoco Não é pra te alcançar é pra não parar Porque eu sei que tá na vida dos outros E aí? Você acha que você é o quadrão? Que ele é o mais fica? Tá duas semanas sem colar por isso não se identifica Tá duas semanas sem colar Mas cê é um garoto Porque manda os caras te confirmarem Eu cê é pra tirar a vaga dos outros Terceiro! 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 Vamos! Para o que gostou das imãs de Basque? BOL! Para o que gostou das imãs de Rigor! Obrigado!